Tô de peão, sempre com os moleque Trajadão de ouro e trepadão numa hornete Gata então esquece, tu vai perder a linha Vai perder a calcinha, cuidado pra não me perder pra me guiar Então se liga, pega o meu zap Me chama mais tarde que hoje nós vamos embrasar no bailão É só no dom, só no 7-1 E pra eu conquistar ela vai ser papo Novinha sabe que nem bonde é o perigo Por isso quer colar comigo Novinha, que que é isso? Não quero compromisso Deixa disso, que eu nem penso nisso Novinha sabe que nem bonde é o perigo Por isso quer colar comigo Novinha, que que é isso? Não quero compromisso Deixa disso, que eu nem penso nisso Deixa disso, que eu nem penso nisso E aí Gui, que que é isso? Não quero compromisso Tô de peão, sempre com os moleque Trajadão de ouro e trepadão numa hornete Gata então esquece, tu vai perder a linha Vai perder a calcinha, cuidado pra não me perder pra me guiar Então se liga, pega o meu zap Me chama mais tarde que hoje nós vamos embrasar no bailão Não é só no dom, só no 7-1 E pra eu conquistar ela vai ser papo Novinha sabe que nem bonde é o perigo Por isso quer colar comigo Novinha, que que é isso? Não quero compromisso Deixa disso, que eu nem penso nisso Novinha, que que é isso? Não quero compromisso Deixa disso, que eu nem penso nisso Deixa disso, que eu nem penso nisso